Segura, moça! Minha patroa que apaga pão e vem com portada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora e nem joga a porta, ela quer deixar E o jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar E pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca E pescar que nada, vou matar a fome Cá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já não paguei quem eu devia, graças a Deus não tô sossegado Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o canto e o carro, comprei cigarro, uma pinga boa Juntei a treia de pesca, vai ser uma festa lá na lago Falei pra minha patroa que a barra é pão e vem com portada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora e nem joga a porta, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar E pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca E pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem O outro!